A Mina, nossa inteligência artificial, preparou uma lista que é repleta de coincidências. Todos os opositores de Vladimir Putin que, de repente, não mais que de repente, morreram em situações não muito usuais. Mina, conta pra gente, por favor, o que aconteceu com Alexander Litvinenko. Ano de 2006, Alexander Litvinenko, ex-agente da KGB, morreu três semanas depois de beber uma xícara de chá em um hotel de Londres. E chá, como vocês sabem, né? Uma bebida extremamente perigosa. Eu até parei de tomar chá, Mina. Pois é, muito cuidado com chá em casa. Cuidado, viu, gente? Cuidado, viu, pessoal? E o Boris Berezovski, Mina? Ano de 2013, Berezovski foi um dos empresários que ajudaram a levar Putin ao poder, mas se desentenderam. Foi encontrado morto em um banheiro com uma corda no pescoço. Uma corda no pescoço do banheiro. Mina, e o político Boris Nemtsov, que morreu atravessando uma ponte? Foi isso? Sim, Rodrigo. Em 2015, Nemtsov foi baleado quatro vezes ao cruzar uma ponte, horas depois de se posicionar contrário à invasão da Rússia à Ucrânia no ano anterior. Quanta coincidências assim, né? A pessoa tá andando, de repente, bala perdida, talvez, né? Pois é, pode ser. E o empresário Pavel Antov, que caiu de uma janela, assim, do nada, Mina? É, ano de 2022, Antov também divulgou críticas à invasão à Ucrânia e caiu da janela de um hotel na Índia. Segundo a polícia local, ele estava triste, porque um amigo dele também havia morrido no mesmo hotel dias antes, após sofrer um derrame. Pura coincidência. Sabe o que é apavorante, Glenda? O Putin vem matando pessoas pelo mundo inteiro, tem agentes espalhados pelo mundo inteiro. Ou seja, essas pessoas não estavam seguras em lugar algum. Nem mesmo no nosso país, se estivessem aqui, estariam seguras em qualquer lugar. O Putin chega, foi agente da KGB e vive de fazer esse tipo de crime. Isso lembra o que aconteceu com o líder daquele grupo mercenário, Wagner. Lembra desse caso, Mina? Ano de 2023, ano passado, né? Eugênio Prigozim ganhou destaque pelo papel do grupo mercenário na Ucrânia e criticava abertamente chefes militares russos. Morreu num acidente de avião. Pois é, você vê, o avião cai, é impressionante. Mas tem algum sobrevivente nessa lista, não é isso, Mina? Pai e filha, Glenda, Sergei e Ulya Skripal. Ele era um agente duplo que trabalhava como informante do governo britânico. Eles foram envenenados em um restaurante em Salisbury. Em 2018, mais sobreviveram à exposição a essa substância chamada Novichok. E essa substância, Mina, já tinha sido usada contra o opositor que foi morto hoje, que apareceu morto hoje, o Alexei Navalny, né? Ele sobreviveu àquele envenenamento na época, não resistiu, né? Porque agora hoje, incrivelmente, levantou pra caminhar no pátio da prisão, caiu. Mal súbito. Acontece quando você tá caminhando. Ele sobreviveu a um envenenamento, mas uma caminhada pode ser muito perigosa, Rodrigo e Glenda. Mal súbito, chá, tristeza, atravessando uma ponte, leva quatro tiros e por aí vai. Todos eles opositores de Vladimir Putin. E por que é que é tão importante a gente destacar isso? Primeiro porque Putin vai se eleger mais uma vez, acaba de matar o seu maior opositor e vem conduzindo aí há três anos uma guerra na Ucrânia, que o mundo já demonstrou que é uma guerra criminosa. Então, a gente tá lidando mais uma vez, assistindo mais uma vez aos atos de um ditador criminoso no nosso tempo.